Música E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje, eu tô jogando Sky Wars aqui, né? Eu acho que ele é inscrito, hein, mano? Acho que ele é inscrito, hein, mano? Quem? Sei lá, ele ficou olhando pra nós dois caras de tonto É porque... é Galera, a gente tá jogando aqui no server do login É tudo conta... nenhuma que a gente comprou, mas tudo bem? Oi? Nenhuma das duas contas a gente comprou... aí, começou? Ah, eu comprei a minha Comprou, Riele, né? Comprei, louca, tá até meu nome aí, Riele Sim, claro, né? Porque é... Wesley Riele Sim, claro Não, jamais Ah, mano, quer saber? Eu vou ruxar esse vermelhinho aqui, ó Tô do seu lado, filhão, ó, arquinho, ó Não, não taca não, não taca não, não caga Nossa, mano, eu tenho trauma, velho Eu nunca mais vou fazer desafio da fome, mano Eu peguei o kit sacerdote, mas tipo, os caras ruxam muito Quem me tacou uma flechada? Não fui eu Ah, eu sei que ganhei uma flecha aqui, então Eu tô tentando ir pra ele do lado aqui, ó Eu também Então vamos ruxar juntos Agora já era, a próxima... Nossa, o cara me esperando pra me tacar lava Seu porquinho vagabundo Pedir time com ele Ai, filho da mãe, ai, filho da mãe, ai, filho da mãe, ai, filho da mãe Menina esquisita Ui, ai, ainda bem que o cara errou o parkour, mano Ah, eu tô indo aqui, tô em cima da arte Se eu estivesse gravando, mano Nossa, nosso inscrito ia falar Mano, esse Wesley joga muito, velho Matei um cara aqui, um porquinho maldito Ele fez assim, ó Pensa O cara me deu, ele me deu o primeiro dano, velho Ele me deu o primeiro dano Ele não conseguiu É burro Ai, veio um logo atrás, eu já mirei o arcão, filho da mãe, ele errou o parkour Já matei um, já matei um Aí, GG Boa, GG Aí, filho, saco a merda, mano O cara veio, ficou com tanto medo que errou o parkour Parkour de um bloco, tá? Ah, porque minha espada tá mó lixo Por isso que demorou pra matar o cara Nossa, mano, obrigado Eu esqueci de encantar minha espada Eu encantei, só que tá mó lixo Ah, ganhei sharpness 1 Ah, e eu que tô com o inquebrado Mano, só que nós dois Vai pro meio, vai pro meio Pro meio, não, 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 não Pra que, velho? Vem na tua ilha, meu irmão Então vamos, então Calma, mas espera eu chegar Mão mancada, tá com a flecha, hein? Ai, caí Ele se matou Eu caí, eu esqueci ali que não dava pra pular Mas então é isso, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa o seu like, né, Mito? Sim, claro Deixa seu like infinito Esmaga o like Chega no like e fala Eu quero, eu quero você Meu Nada É, deixa o like Então é isso Falou Tchau Tchau Tchau